Caso você esteja utilizando Fedora e pretende utilizar o Zshell, o procedimento é um pouco diferente do Debian. E é interessante aprender isso no Fedora, mas caso você estiver utilizando o WriterS Enterprise Linux ou Centwise, provavelmente vai ser o mesmo procedimento. No Debian basta executar o comando zsh, o terminal vai identificar que você não tem os arquivos de configuração, e ele vai perguntar se você quer popular o seu Diretory Home com esses arquivos. Se você der ok, tudo bem, ele vai popular no seu Home com os arquivos de configuração, você vai utilizar o terminal normalmente. Porém, se você recusar utilizar esses arquivos, você consegue utilizar também, só que você não vai ter um terminal com todos os recursos que você precisa. Vai ficar parecendo o BornShell. No caso do Fedora, ele é um pouco mais trabalhoso, mas porque você vai personalizá-lo de acordo com a sua necessidade. Então vamos lá, digitando o comando zsh, a primeira tela que aparece é essa aqui. E aqui diz o seguinte, que essa é uma função de configuração do Zshell para os novos usuários, que é o zsh no UserInstall. Você está vendo essa mensagem porque você não possui os arquivos de inicialização do Zshell, que seriam os arquivos .zshenv, .zprofile, .zshrc e .zlogin. Como vocês já sabem, esse ponto significa arquivos ocultos, e aqui ele diz no diretório .tio, que seria o seu Home. Essa função pode ajudar você com algumas configurações que devem tornar o seu uso do shell mais fácil. É essa a intenção dos arquivos de configuração, né? Então você pode, na primeira opção, é a tecla Q, que seria Quit, ou seja, não vai fazer nada, você desiste de fazer aquilo. Essa função vai rodar novamente, da próxima vez que você digitar zsh, o zero, que seria sair. Ele vai criar um arquivo .zshrc, contendo apenas um comentário, ou seja, realmente eu fiz isso para fazer um teste. Você não tem as opções, como você dá, por exemplo, o comando mount. Quando você dá um espaço, vamos supor, que é colocar com btrfs, você digita bt, pressiona tab, não acontece nada. Tanto é que descreve aqui, que se você fizer isso, a primeira opção lá, que você vai pressionar a tecla Q, ela não vai aparecer para você. Porque o terminal vai estar desse jeito mesmo, já vai ter o arquivo .zshrc, só que não vai fazer nada. E a última opção é a tecla 1, que seria, você continua para o menu principal. Estou pressionando 1, vai aparecer essa tela aqui. E ele diz para você escolher uma das opções. A primeira opção seria para você configurar o history, que seria exatamente com o comando history que você tem no bash, que ele lista todos os comandos que você digitou, isso é, até os últimos mil comandos. E varia e salva aqui, entre parênteses, está escrito aqui que as três primeiras opções são recomendadas, então a gente tem que fazê-las. Então, pressionando a tecla 1, a gente vê essa tela aqui, que seria para a configuração do history. A tecla 1 seria a quantidade de linhas que o history mantém, está guardado dentro do arquivo history, com a variável histsize, que aqui mostra que é igual a mil, que seria igual ao do bash. E entre parênteses diz que ainda não está salvo, então a gente pressionando a tecla 1, aparece aqui, o valor que você define o quanto você quer. O que eu indico para vocês, todas as opções aqui, vai ser simplesmente enter, porque vai ser configuração padrão, tá? Pressionando o enter, então já está feita a configuração, como é descrito em parênteses, só que ainda não está salvo. A segunda opção é o arquivo para onde o history vai ser salvo, o padrão é aqui o histfile, a variável histfile, é igual ao til, ou seja, seu home, barra ponto histfile. Pressionando 2, cai nessa tela, basta pressionar enter. Também está configurado, mas ainda não está salvo. Salvar vai ser tudo no final, tá? E a terceira opção é o número de linhas do history para salvar na variável histfile, só que ela vai ter outra variável, que é o savehist, que é igual a mil. Por que tem duas variáveis? Não sei. Mas a gente acaba configurando, já que é necessário. Então tá, já está salvo. Agora as duas opções são a tecla 0, lembrar das edições e retornar ao menu principal. Como é descrito em parênteses, não salva o arquivo ainda, tá? É só no final. E a tecla Q é para você abandonar o que você está fazendo. Pressiona 0 e voltamos para o menu principal. Entre parênteses da primeira opção, alterou de recomendado para alterações não salvas. Vamos para a segunda, pressionando o 2, que seria a configuração do Completion System, que seria a tecla Tab que a gente pressiona. Então pressionando o 2, venhamos parar nesse menu. Ignorando as informações ali, que é basicamente isso, você pressionar a Tab, ele completar para você. Então a gente tem a primeira opção, você vai ativar o Completion com as opções padrões. A segunda é rodar a ferramenta de configuração, que seria o CompStall. E até está descrito, isso aqui é importante, que você pode executar esse comando através da linha de comando mesmo, digitando autoload menos U maiúsculo Z, CompStall. Porque esse autoload vai carregar na memória um módulo, né? O Zite Oil tem vários módulos. Porque o CompStall não fica rodando o tempo todo. Então você carrega ele e depois executa ele. Você vai conseguir configurar, tá? Lembrando, autoload, assim que você sai do terminal, ele elimina aquilo da memória. Por isso que existem os arquivos de configuração, para você não ter que ficar fazendo isso toda vez que você carregar o ZShell. Então pressionou 1, já está salvo também. Tem alterações não salvas. Para a terceira opção seria para você configurar como as teclas se comportam quando tem a edição na linha de comando. Eu acho até estranho isso, né? Você configura até que editor de texto você utiliza. Então pressionando tecla 3, aqui você vai ter três opções, né? Você alterar a configuração de edição, Bind Key menos Z. Ainda não está salvo. E a opção 0 que é lembrar as edições e retornar o menu principal. Eu pressionando 1, tem aqui as opções de editores de texto. Como eu utilizo, por exemplo, o VIA ou o New VIN, eu prefiro escolher a opção V. Se você utiliza o IMAX, você escolhe a opção E. Que geralmente é o que é recomendado, mas eu não utilizo o IMAX. Então eu prefiro ir pelo VI. Ok. Agora eu pressiono a tecla 0. E já temos todas as opções aqui configuradas que a gente precisa. Já na quarta opção, isso é mais opcional, né? Que você escolhe algumas configurações do Shell, que ele se comporta com outros terminais. Então aqui fica por sua conta, você escolhe o que você quer fazer. Volto agora para o menu principal. E vale lembrar. Geralmente, a maioria das opções aqui é só pressionar ENTER porque elas já são padrão. Mas fica a seu critério para você configurar para uma questão pessoal, tá? De repente a sua necessidade é diferente da minha. Então você configura do jeito que você quer. Finalizado isso, temos as últimas três opções, que seriam sair e salvar as novas configurações. E até descreve aqui que elas surtiram efeito imediatamente. Você saiu, ela já está funcionando. Seu terminal está funcionando com as configurações. A segunda opção, você vai abortar tudo e fica por sua conta depois. Utiliza o comando zsh no user install. E a terceira, que é a tecla Q. Não vai fazer nada. Vai se repetir tudo isso aqui da próxima vez que você for rodar o ZGL. Então pressionando 0. E está configurado o meu terminal. Repara que até mudou o símbolo ali embaixo, que era o Tio, e agora passou a ser o percentual. Ali consta que meu arquivo zshrc já está no meu RAM. E a gente pode utilizar o terminal normalmente. Se eu pressionar aqui ls.z, ele mostra para mim as opções. Eu tenho o zcomp dump e o zshrc. Dentro do arquivo zshrc, nós temos aqui essa configuração. O hissize, o savehist, o hisfile. Ali embaixo eu tenho o autoload, menos u, maiúsculo z, comp inis, e depois o comando comp inis. Então toda vez que eu for utilizar o zshrc, ele já carrega isso para mim. Eu não vou precisar fazer manualmente. Está feito. Podemos utilizar. Outra forma de você utilizar, é você utilizando o comando su, espaço o traço, espaço o nome do usuário. Depois espaço o menos s, esse menos s para você escolher qual terminal que você quer utilizar. E vai aparecer quais as opções de terminal que você tem. Aqui no Fedora, por exemplo, tem o bash, tem o bornshell, o tmux, o zshell. E é assim que você pode alternar. Tanto é que aqui eu estou escolhendo o zshell. Digito a minha senha. E beleza. Depois disso, vocês podem conferir na variável shell, que eu estou utilizando o zshell. Se eu só digitar zsh, ele alternar, quando você digita o comando echo shell, ele vai mostrar que eu ainda estou com bash. Porque eu estou utilizando o zshell ali temporariamente. Esse vídeo foi feito para você poder acompanhar o artigo no blog, utilizando o zshell no Fedora. Corre lá e confere. Beleza? Agora, se você quiser aprender mais sobre zshell, confira o meu curso de migração para Linux. Que inclusive esse vídeo vai aparecer por lá, só que com informações complementares. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E até a próxima.